Tá, vamos começar retomando brevemente o que a gente conversou no último encontro. Não sei se todos os que estão aqui hoje estavam no primeiro encontro, mas basicamente o que a gente fez? A gente apresentou um problema, falou sobre o problema da origem do sofrimento. Eu destaquei que me interessa na filosofia budista, ou na tradição budista, ou na cultura, no cultivo, no Bama, na budista, o fato de que é uma das tradições na qual a questão do sofrimento recebe uma ênfase maior. É uma tradição de pensamento que se desdobra a partir da questão do sofrimento, e que busca pensar qual é a origem desse sofrimento. Então a gente entendeu que de acordo com aquilo que foi transmitido oralmente, depois escrito e reescrito, a origem do sofrimento é nomeada como Tanha, como anseio, como ansiedade, como um certo tipo de falta, como um certo tipo de desejo, não no sentido do desejo sexual, ou do desejo de querer algo, mas no sentido de algo que sempre falta, e que você sempre quer mais. A partir daí a gente colocou uma pergunta fundamental, então se a origem do sofrimento é esse anseio, é essa ansiedade, qual que é a origem do anseio e da ansiedade? E investigamos algumas hipóteses, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente passou rapidamente por Aristóteles, pela questão do ser social, por Pico de la Mirandola, falando sobre a perfectibilidade do homem e alguns trechinhos do Freud, do futuro de uma ilusão e do mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, onde uma hipótese bastante razoável surge de que, no fundo, esse sentimento de falta, ele vem de uma tensão entre os nossos impulsos mais bestiais e as demandas da civilização. Então, não podendo realizar tudo aquilo que faz parte dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas pulsões, a gente sente que falta algo. E aí, a partir daí, começa um certo tipo de sofrimento, praticamente imperceptível, mas que, nas palavras de Freud, é o berço de importantes neuroses. Bom, isso nos levou a uma outra pergunta fundamental, que é se a origem do sofrimento é esse anseio ou essa ansiedade, e essa ansiedade está nessa tensão entre os nossos impulsos e as demandas da civilização, é possível cessar essa ansiedade, é possível fazer com que ela pare de nos despertar um sofrimento. E aí, a partir daí, a gente entrou na tradição budista, de fato. Investigamos aquilo que é transmitido como o caminho óctuplo, o caminho da visão correta, da postura correta, do falar correto, e por aí vai. Entendemos um pouquinho como é que se deu essa transmissão por meio de várias escolas, a escola marraiana, a escola do veículo dos diamantes, a escola dos anciãos, do desinteravada, cada uma com suas particularidades, interpretando e reinterpretando esse ensinamento que foi transmitido de forma oral. A partir daí, eu destaquei um pouquinho de uma tradição específica do budismo marraiana, que a gente chama de Chang, em chinês, ou Zen, em japonês, cuja ênfase é, sobretudo, na transmissão direta entre mestre e discípulo, no reconhecimento de uma inefabilidade, de uma vacuidade, e uma ênfase na prática da meditação, de onde vem o nome Chang, Zen, que no fundo vem do sânscrito djana. Ok? Até aí, pacífico. Depois disso, enfim, entramos na grande questão, que era como é possível dar sequência na transmissão dessa tradição e desse ensinamento. E um dos caminhos é o que a gente chama de Khoa. Khoa é literalmente um caso público ou casos públicos que são contados a partir, geralmente, de encontros entre mestres e discípulos, de encontros entre pessoas aleatórias, tanto faz, ou pequenos ditos, pequenas passagens, cuja função é instruir a pessoa nesse ensinamento. Eu dei alguns exemplos de Khoa para vocês e o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar um pouquinho no Japão medieval e entender como é que o Japão medieval absorveu essa tradição. Então, vamos lá. Para começo de conversa, o que eu quero fazer é contextualizar um pouquinho para vocês o que é isso de Japão medieval. Eu não sei quantos de vocês aqui estão familiarizados com a história do Japão, se tem alguma, mais ou menos, se tem alguma pessoa que conhece a fundo a questão do Japão medieval, mas eu vou apresentar algumas considerações gerais para a gente se localizar. Então, em primeiro lugar, o nome Japão. Japão é um exonímico, é uma forma estrangeira de dizer o nome do país, que é Nihon. Um exonímico, assim como eles chamam o Brasil de Buradiru, ou os chineses chamam de Bashi. Então, a gente chama Japão, é uma adaptação fonética, curioso que a gente utiliza o Âu, que é um fonema que quase nenhuma língua tem, quase ninguém, não sei quantos de vocês têm contatos com estrangeiros, sobretudo norte-americanos, eles têm uma dificuldade imensa de falar esse Âu que a gente tem. E a questão é que esse exonímico, ele, de certa forma, oculta o significado que vai imbuído no signo, né? Então, você tem, em primeiro lugar, a ideia de origem, de fonte ou base, Rom, e a ideia de sol ou dia Nietzsche. Nietzsche é de uma origem etimológica bastante controversa, tem gente que diz que vem do japonês antigo, tem gente que diz que vem do chinês, então, fica meio difícil de saber de onde veio isso. Mas, um fato curioso que eu não sei se todos vocês sabem, o nome do Japão, o nome do Nihon, nem sempre foi Nihon. antes disso, ele era chamado ou de Yamato, que também tem uma origem bastante controversa, ou de O, pelos chineses, que significa submisso ou anão. Dá para entender o porquê que por volta do século VII eles decidiram mudar o nome, porque não era um nome muito elogioso para eles. Existe um documento que é considerado como o documento no qual o Japão foi nomeado Japão pela primeira vez, embora existam registros um pouco anteriores, um pouco posteriores, isso fica meio complicado, mas, considera-se assim, de forma simbólica que em uma carta de 617 enviada para a China, o príncipe regente, o príncipe Shotoku, escreveu o seguinte, eu coloquei muito pequenininho, nem eu estou conseguindo ler agora, ao pé da letra, literal, sol nascente, lugar, filho do céu, enviar carta, sol poente, lugar, filho do céu, boa saúde. Uma tradução que faz um pouco mais de sentido para a gente, o filho do céu, da terra do sol nascente, envia esta carta ao filho do céu, da terra do sol poente, saudações. A gente nem pensa que saudação tem a ver com saúde, em geral, saudações. bom, então ele falando do lugar da terra do sol nascente, enviando uma carta para a terra onde o sol se põe. A partir daí, estabelece-se esse nome, Nihon, ou a terra do sol nascente. Questão de espaço, eu não sei se vocês sabem, mas muita gente acha que o Japão é uma ilha. O Japão não é uma ilha. O Japão é um arquipélago. ele possui quase 7 mil ilhas. Vocês imaginavam que era tanta ilha assim? Nas quais mais ou menos 430 são habilitadas. Essas são as quatro ilhas principais do Japão. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kuishu e Okinawa, um pouquinho mais longe. Uma questão histórica. Tempo. Em geral, a gente consegue pensar a história do Japão de forma análoga à historiografia clássica. Eu acho que eu já comentei exaustivamente, sobretudo no curso da China, mas também em outros momentos, que a nossa periodização histórica, que a gente assume como modelo, mundo antigo, medieval, moderno, contemporâneo, era uma invenção europeia do Renascimento. Antes disso, haviam outras formas de se pensar a história. No curso sobre China, eu falei sobre como eles pensavam a história, não de forma linear, mas de forma circular, por meio de ciclos dinásticos. Quem assistiu o curso sobre China deve se lembrar disso. Mas, assim como é possível também compreender a história da China por meio da nossa divisão histórica, também é possível compreender a história do Japão por meio dessa mesma divisão histórica. Então, a gente teria um período antigo que envolveria esses momentos, o período Jomon, Yaoi e Kofun, um período clássico que estaria ali mais ou menos para nós o que foi o mundo clássico da Grécia, por exemplo, e até um pouco mais adiante, que envolveria os períodos Asuka, Nara e Heian, que é considerado a época de ouro do Japão, a época mais importante da história do Japão. Você tem, enfim, o período medieval, que envolve os períodos Kamakura, Muromachi, Yazuchi, Momoyama, e você tem o período moderno, que aí vem o período Edo, que é geralmente considerado um período pré-moderno, ainda não totalmente moderno, e aí o período Meiji, que é o último período no qual o Japão ainda se mantém como um império isolado, a partir daí chegam os Yankees diplomaticamente com uma esquadra de quatro navios de guerra e falam abram ou sejam bombardeados, e tantos outros momentos que foram passando a partir daí, o período do Taisho, Showa, Heisei, Heiwa, são momentos históricos mais discutidos, estão mais próximos, tem divisões internas e por aí vai. O que é o Japão antigo? Em primeiro lugar, a gente tem que ter consideração que o Japão é habitado, imaginam, ou tem indícios arqueológicos há mais ou menos 100 mil anos, esse período Jomon é um período que vai mais ou menos de 13 mil antes da era comum, ou antes de Cristo até mais ou menos mil antes da era comum, e foi marcado predominantemente por uma cultura de caça e coleta. Você tem o período Yayoi, que vai de mil antes da era comum até mais ou menos 300, depois da era comum ou depois de Cristo, onde começa o cultivo de arroz e a metalurgia, lembrando que isso foi introduzido por coreanos e por chineses em geral. E você tem o período Kofun, que vai de 300 depois de Cristo até mais ou menos 538, que começa a formação de uma civilização japonesa, de um império japonês. Essa questão da influência da China e da Coreia, isso é uma questão bastante complicada de a gente investigar, porque em um determinado momento, quando o Japão precisou revisitar a sua história, recontar a sua história depois da restauração e já no mundo contemporâneo, houve uma espécie de um revisionismo histórico por parte dos historiadores. Os historiadores começaram a contar a história do Japão, deixando de lado todas as influências estrangeiras, chinesas e coreanas, para afirmar um tipo de singularidade e de exclusividade da cultura japonesa. Não é bem assim. Por esse motivo que a gente, quando vai estudar a história do Japão, encontra tantos gaijin, tantos ocidentais escrevendo sobre isso, porque é no começo do diálogo com esses historiadores europeus, norte-americanos e tudo mais, que começa-se a perceber um pouquinho desse revisionismo histórico e a história do Japão novamente começa a ser recontada. A gente está falando da década de 70 que isso começa a acontecer. Então, é uma história bem difícil de entender. Algumas características gerais dessa civilização japonesa que vão se perpetuar por toda a sua história. Em primeiro lugar, Shinto. Shinto é uma religião, é uma cultura, é um costume, é um hábito, é um monte de coisa. Eu não vou nem entrar no mérito de discutir o que é Shinto, mas é possível entender de várias formas. Desde uma cultura animista, até uma cultura totêmica, enfim, até simplesmente hábitos, rotinas da vida cotidiana. se você vai para o Japão, você vai ver que várias pessoas saindo de manhã ainda param na frente do templo, fazem todo o ritual de reza, de reverência e continuam e vão para o trabalho todo santo dia. isso, de certa forma, construiu a formação social do Japão. Por quê? Porque a mitologia, entre aspas, vamos colocar muitas aspas para usar esse termo, mas a mitologia japonesa foi construída a partir do Shinto, com a ideia de que certas entidades divinas ou espíritos, os kami, que deram origem ao reino Yamato, que por sua vez deu origem aos reis e as rainhas, ou kimi, que são reis e rainhas lindários, que por sua vez deram origem aos imperadores ou imperatrizes, Teno. É curioso pensar que então existe toda uma linhagem, uma descendência divina de todos aqueles que governam o Japão. Isso até hoje. Isso também é bastante complicado, porque isso coloca um argumento cultural muito forte de, bom, então eu vou governar isso aqui porque eu sou o descendente dos kami, porque eu compartilho dessa origem divina. Daí vem o kamikaze, o espírito do ar, do vento. Isso também acarreta em um tipo de organização social que é chamado de koko kushugi, de uma nação imperial, que se organiza de que forma? Uma obediência irrestrita aos descendentes das divindades, os filhos do céu, lembra lá a carta que a gente acabou de ver? Do príncipe? Ele dizia o filho do céu da terra do sol nascente, TEN-Chi, e um espaço privilegiado para clérigos e para membros de famílias, chefes de famílias que descendem dessas divindades. Ok. A partir daí começa um período que a gente chama de Japão clássico, porque as coisas começam a mudar, porque os estrangeiros começam a chegar, chineses, coreanos. No período açúcar, que vai de 538 até 710, é o momento que marca a introdução do budismo, a formação de uma identidade nacional, a partir dessa carta que a gente viu, eles começam a se chamar de japoneses, e a afirmação dos clãs. Então, esses chefes de família começam a se organizar em clãs. Então, o budismo chega no Japão pela Coreia, até aí, eu acho que eu já cheguei a comentar isso no encontro passado, que o rei Sonnyon da Coreia, em conflito com outros reis de outras partes da Coreia, precisava da ajuda dos japoneses para combater os seus inimigos. Então, esse rei vai e presenteia o imperador Kimmei com uma imagem do Shakyamuni Buda, explica um pouco da doutrina, explica um pouco do que é o budismo, o imperador fica encantado, um pouquinho mais para frente. Esse mesmo príncipe que enviou a carta, ele promulga um decreto em 594, um decreto oficial, no qual ele diz que a corte imperial recomenda o povo japonês a seguir os preceitos, os princípios, os fundamentos do budismo. Ainda não é religião oficial, única e exclusiva, e nunca vai ser. No final das contas, o Shinto ainda marca a presença, mas esse é um momento muito importante. O período Nara é um período que vai de 710 a 794, no qual a gente tem as primeiras produções literárias nacionais, o Kodiki, o Nihon Shoki são as mais conhecidas, os registros do Japão, as crônicas do Japão, ou as crônicas dos antigos, Kodiki, dos anciãos, e o Nihon Shoki são as crônicas do Japão. e o empoderamento desses clãs, essas famílias vão ficando mais fortes. Lembrem que a escrita japonesa começa mais ou menos por aí. Até então, a língua oficial escrita do Nihon era o chinês clássico. Inclusive, era uma língua reservada só aos homens, as mulheres não podiam escrever em chinês clássico. A partir daí, eles começaram a desenvolver o que eles chamaram de kaná, de um sistema fonético, que explicava os fonemas dos kanji ou dos hanzi, e que dava um pouquinho mais de liberdade, e com isso eles foram construindo os alfabetos deles, o Hiragana, o Katakana e os próprios kanjis. Ok. E aí, enfim, o período Heian, que vai de 794 a 1185, que é o período de maior influência da corte imperial. Período Heian, porque esses períodos estão ligados com a capital, tá? Então, a capital do Império sai de Nara e vai para Heian, que é atual Kyoto. Só que isso acontece de uma forma extremamente autocrática, absolutista, por parte do imperador, e nunca nenhum imperador tinha agido de forma tão autocrática. E o que acontece é que a corte se posiciona diante da nação de uma maneira muito mais forte, dizendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, reorganizando a estrutura social, sobretudo, de um ponto de vista aristocrático. e aí começam as manifestações que fazem com que o Japão se torne um lugar medieval, a partir da formação de classes guerreiras. Aí que a coisa começa a ficar complicada. O que acontece? Durante o período Heian, mesmo antes, os japoneses tinham problemas, tinham problemas com algumas tribos nativas, como os M.C., por exemplo, que foram dizimados, e tantas outras, que eles chamavam de tribos bárbaras, além de problemas com os estrangeiros que viviam se metendo ali no meio. Ok, fique à vontade, Carmencita. E o que que eles faziam? Eles recrutavam as pessoas e armavam essas pessoas e essas pessoas combatiam os estrangeiros e pronto. Em um determinado momento, essas classes de guerreiros começaram a se proliferar e se distinguir umas das outras. E aí, o que aconteceu? Não teve mais invasão. Eles já tinham dizimado as tribos bárbaras, ninguém mais estava interessado em invadir nenhuma das ilhas e esses guerreiros ficaram lá sem fazer nada. E aí, o que que acontece quando você deixa um monte de gente armada sem nada para fazer? Problema, né? Só para vocês terem uma noção do número absurdo de diferentes tipos de guerreiros que existiam. Você tinha os toneri, que eram os campesinos que não tinham treinamento militar formal e que eram recrutados pela corte para lutar em nome do império. Você tinha os zuijin, que eram os guardas oficiais das famílias aristocráticas, que eles estavam geralmente vinculados à família imperial também. Você tinha os kebichi, que eram os agentes oficiais de investigação, era uma espécie de uma polícia da corte. Você tinha os takiguchi, guarda-costas imperiais, inclusive um sobrenome bastante comum, vocês encontram por aí, no Brasil tem bastante takiguchi. Você tinha os hokumen, que eram os oficiais de baixo escalão da corte, e você tinha uma classe muito especial, que eram os suamono. Os suamono eram guerreiros profissionais. O que que eles faziam? Eles faziam o que eles bem entendiam, porque eles tinham desenvolvido um treinamento muito especial, eles tinham se dedicado muito a isso, eles eram de famílias nobres, ou seja, eles tinham dinheiro para se armar, tinham dinheiro para treinar, tinham dinheiro para comprar cavalo, e aí, a partir daí, eles começaram a perceber que eles tinham muito poder também com isso. Os suamono, também eram chamados de muxá, ou pessoas marciais, eles tinham algumas características particulares, uma delas era que eles não eram da corte, eles não respondiam ao império, e eles tampouco eram pessoas comuns, eles eram nobres, eles lutavam pelos próprios interesses, ou seja, fosse por fama, por poder, por dinheiro, por terra, pelo que eles bem achassem, eles eram guerreiros montados a cavalo, isso é um dado bastante importante, porque os cavalos eram caros, a arma de escolher era o arco e flecha, e eles carregavam espadas, mas eles só utilizavam se eles de fato precisassem usar essas espadas, ou porque caíram do cavalo, ou porque precisavam se engajar num combate corpo a corpo, mas a opção era sempre ficar o cavalo e atirar a flecha, a figura era mais ou menos assim, para vocês terem uma noção visual da coisa. depois surgiram outros tipos de guerreiro, vou destacar dois, um deles foram esses mesmos Tsuamoron que começaram a atuar para a corte, eles se tornaram servos da corte, eles serviam a corte imperial, eles eram os Saburai do Koro, Saburai, é o termo que vai se manter aí para frente. E os Sohei, que eram os monges guerreiros, que eram mais ou menos esses figuras aqui. Esse é um momento bastante complicado, porque o que acontece é que começa a existir uma disputa territorial e uma disputa doutrinária entre os monges dos templos budistas e os clérigos muito poderosos, chinto e entre os líderes de família, então os monges começam a se armar e se armar pesadamente. Essa tradição já tinha começado, na verdade, muito antes. Uma das lendas que se conta é que o próprio Bodhidharma, que eu comentei na aula passada, que levou o budismo Chang da Índia para a China, ou que fundou o budismo Chang, ele, em determinado momento, se hospedou em um templo Shaolin e ele percebeu que os monges de lá eram muito fraquinhos, muito mal desenvolvidos, não tinham muita capacidade física e começou a treinar, ensinar técnicas para que esses monges fortalecessem o corpo e aí teria começado isso por volta do século 5 ou 6, essa tradição de monges que sabem lutar, que sabem guerrear. isso se perpetuou no Japão com bastante força. O que acontece? Diante desse cenário, os líderes dos clãs começaram a entrar em guerra, porque eles queriam terra, porque eles queriam poder, porque eles queriam controle, e essas guerras levaram a vitória de um sujeito específico, que era um comandante, um shogun, que se chamava Minamoto no Yoritomo. Esse cara, ele assumiu o controle do Império Japonês em 1185 e deu início a um regime provisório bakufu, um regime militar provisório. Ele era um shomono, a partir do momento em que ele se tornou o cara que dava as ordens do Império, que ele jogou de escanteio o imperador e falou agora quem manda sou eu, que os shomono começaram a servir, a se tornarem saburai, ou samurai na pronúncia moderna. Era esse sujeito aqui. O Kamakura bakufu ficou conhecido então como o início do período medieval no Japão, por conta das seguintes características. dependência do indivíduo em relação à sociedade, uma classe militar ocupando altos cargos do governo, direitos hierarquizados conforme os níveis de poder, então quem era mais poderoso tinha mais direitos e quem era ralé não tinha direito nenhum, dispersão da autoridade política entre os poderosos, ou seja, eles começaram a se desentender, ninguém mais sabia o que mandava, o que, e poderosos agindo em função de seus próprios interesses. Parece que eu estou falando do Brasil de hoje, mas eu não estou, estou falando do Japão medieval. Vocês percebem que existe toda uma romantização, né, de quem foram os samurais, do que que foi esse período, essa romantização, ela é um pouco perigosa, inclusive para nós, é importante entender que o Kamakura Bakufu, ele foi, ele foi resolvido não na bala, literalmente, mas foi resolvido na espada, na hora que flecha, né, ele foi resolvido com guerra, e quando esse comandante, esse shogun assumiu o controle, ele percebeu que ninguém mais ia conseguir derrotar ele, a organização social que se seguiu daí foi essa, que é uma organização cujas características batem exatamente com aquilo que a gente chama de feudalismo, que é a forma de organização social da Idade Média. Então, se a gente for bem criterioso, Japão medieval começa no século XII, a gente estava saindo aqui, eles estavam entrando. O que que acontece com as pessoas a partir daí? Em primeiro lugar, todo o refinamento cultural que existia no período reiã, na época aristocrática, ele vai por terra, começam a emergir valores extremamente severos e disciplinadores derivados do confucionismo chinês. E os monges budistas, que cumpriram uma função muito importante nas guerras, eles não precisavam mais brigar com ninguém, mas eles se mantinham armados, eles se mantinham treinados e eles começaram a exercer um poder político muito grande. Além disso, eles faziam uma outra coisa para ter ainda mais poder, eles vendiam os artefatos e vendiam os rituais para os aristocratas. Era uma maneira de conseguir dinheiro, de ter mais armas, de ter mais poder, de ter mais templos. E por esse motivo, muita gente naquela época achou que o budismo estava entrando em decadência. Esse é o período que ficou conhecido como o período de decadência do budismo japonês. Esses primeiros guerreiros armados já eram os samurais? Os tsumonôs? Sim, sim, sim. Já eram. Já eram. O samurai é a ideia de alguém que está a serviço de. A ideia de guerreiro é bushi. Mas o samurai é um bushi a serviço da corte. Mas eles são os bisavós, os tatravós dos samurais. No período Kamakura, houve contato do Japão com o Gendis Khan e o Império Mongol. Por enquanto, não. Ainda não. Mais para frente, começam outras invasões e que vão mudando também as formas de organização do Império. Tá, Márcio? Mas a gente não vai nem enxergar isso. A gente não sai da história do Japão. Foi nesse período que alguns praticam, mas sim, tem contato. Tanto que Marco Polo passa por lá e ele que faz esse primeiro exonímico. Ele chama de Zipon. Porque a pronúncia não era nem Nihon, era Nipon. Com dois P's. uma dupla consonantal dá um atraso. Na fala Nipon, ele traduz como Zipon e aí, aqui no ocidente, vira Japão, vira tudo menos Nihon ou Nipon. Ele passa por lá. Ok. E nesse período, dentre os que achavam que o budismo estava indo pelo caminho meio torto, apareceu um sujeito chamado Eihei Dogen. Nascido em 1200, morreu em 1253. É esse rapaz simpático, sentado aí. Esse é o cara que vai começar a introduzir algumas das ideias que a gente vai trabalhar com uma ênfase. Até aqui, Pacífico, todos vocês conseguiram ser menos simpáticos aos samurais? Porque a ideia era um pouco essa. Samurai não é legal, tá? Nem com Tom Cruise interpretando. Tá. A romantização do samurai é uma coisa muito forte no período Edo. e a relação do samurai com o mestre Zen também é uma confusão danada. Existe sim no Bushido o caminho do guerreiro, o código de ética, de conduta, toda a romantização, um negócio que é muito bonito, muito bacana, mas que não representa bem a história de onde eles vieram nem do que eles fizeram. Mas enfim, vamos lá. Vamos para Eihei Dogen. Esse pano eu não passo. É, como é que está? No Brasil, os samurais contemporâneos moram na região da Barra da Tijuca. Você vai ter que me explicar isso de alguma maneira em algum momento. Eu não faço ideia do que você quer dizer com isso, mas ok. Ah, tá. Não, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você quer dizer. Não, tudo bem. É, de fato. É mais ou menos por aí. Só que não é tão charmoso, tá? Não é tão charmoso quanto eram os samurais. Quem foi esse sujeito, Dogen? Dogen foi um cara que foi treinado como monge e ordenado como monge na escola Tendai de budismo. E depois de ser ordenado, ele se colocou a seguinte pergunta. Os ensinamentos, e eu leio para vocês, explicam que as pessoas possuem essencialmente a verdadeira natureza do ensinamento ou do dharma e, originalmente, um corpo de natureza búdica. Se esse é o caso, por que emergiu em todos os budas do passado, do presente e do futuro o desejo por buscar o despertar? O que ele está questionando é muito válido. O ensinamento dizia, bom, tudo possui natureza búdica. Mas se tudo possui natureza búdica, então por que procurar ser buda? Não faz sentido. ele fica muito intrigado com isso, não acha nenhuma resposta satisfatória e decide ir para a China buscar instrução. Por quê? Porque os grandes mestres todos do budismo japonês vieram para a China e era para lá que eles iam. E o Dogen vai para a China, ele roda durante bastante tempo, passa por diversos monastérios, visita quase todos os monastérios do sul da China, não encontra nenhuma resposta satisfatória, não encontra ninguém que pudesse acrescentar nada, até que já no finalzinho da sua passagem, ele chega na montanha Tian Tong. Tian Tong era uma montanha na qual ficava um templo, um monastério que havia sido instalado por volta do século IX por Dongshan, que era o fundador da escola Tchao Tong. Essa escola era uma das cinco escolas do budismo Tchao, ou do budismo Zen, e a principal ênfase dessa escola era a transmissão direta do ensinamento de mestre para discípulo. E é aí que Dogen vai encontrar o seu caminho. Só para vocês terem uma noção visual de como se dava essa transmissão. Aqui, tem uma lista que eu não vou ler toda, mas de como que do Dongshan até o Tian Tong Rojin, que foi o cara que passou o ensinamento para o Dogen, tiveram todos esses mestres. Vou pegar só a primeira transmissão. A transmissão do Dongshan para o Daouin. Isso é um Kuan que diz o seguinte. Yongjou Daouin foi buscar a instrução com Dongshan Yangjie. Dongshan perguntou qual o seu nome? Yongjou disse Daouin. Dongshan perguntou diga algo além. Yongjou disse quando eu digo algo além eu não me chamo Daouin. Dongshan disse quando eu estava com o Yuyang que era o mestre dele nós falamos exatamente assim. Esse é um dos Kans mais tradicionais da história da transmissão do budismo Tian do budismo Zen. Não sei o que vocês acham disso mas fiquem pensando por aí. Ok. A transmissão vai passando e vai passando e vai passando até que chega em Ruojin que transmite para Dogen que diz o seguinte isso é um relato de um dos seus discípulos Keiza Jokin primeiramente eu ofereci incenso e me curvei em reverência ao meu antigo mestre o velho buda Tian Dong em seu aposento de monge no primeiro dia décimo quinto mês do primeiro ano de Bao Tian de grande som ele também me viu pela primeira vez nessa ocasião ele transmitiu o ensinamento Dharma dedo a dedo face a face e me disse o portão do ensinamento Dharma da transmissão face a face de Buda a Buda de ancestral para ancestral está completo agora o que Dogen faz ele volta para o Japão e ele funda a escola Soto de Budismo Zen e ele começa a transmitir os seus ensinamentos quem assistiu a conferência sobre o pontapé do mestre Zen eu entrei em mais detalhes sobre esse momento da iluminação de Dogen e sobre como é que ele começa a transmitir esses ensinamentos está por lá não vou me repetir aqui porque senão fica um pouco cansativo mas quem quiser entender o detalhe está lá no YouTube do Nuro bom os discípulos foram transcrevendo os ensinamentos de Dogen na medida em que ele ensinava e daí nasceu uma obra o tesouro do verdadeiro olho do Dharma Shobogenzo essa obra é uma das obras mais importantes do Budismo Zen da escola Soto e a gente vai se debruçar um pouquinho sobre ela ao longo dos próximos encontros tá a ideia é hoje nós vamos ver o ponto de vista do conteúdo do problema no próximo encontro no próximo encontro a gente vai tentar entender um pouquinho do aspecto formal do aspecto lógico e depois a gente vai tentar entender um pouquinho a estrutura da narrativa ou por que que isso é contado dessa forma essa obra ela foi compilada e organizada diversas vezes então você tem compilações com 75 fascículos compilações com 12 volumes compilações com 60 volumes em relação às imagens do Buda gostaria de saber os Lakshanah que mais está nas artes dos templos budistas são a roda do rei ou a roda do Dharma suas pés simbolizando os oito caminhos nobres de Buda pensamento ação entendimento linguagem modo de vida atenção plena esforço concentração corretos é o caminho óctuplo cabelos anelados referenciando a imagem inteligência elevada o bindu na altura do chakra frontal terceiro olho evidenciando a percepção espiritual e visualização do absoluto tá eu entendi o que você me falou eu não entendi o que você gostaria de saber Felipe mas o ponto todo é que essas imagens elas eram justamente as imagens que eram comercializadas pelas outras escolas né que eram vendidas como artefatos e como rituais e coisas do tipo o Dogen insatisfeito com isso vai buscar a instrução na China porque ele olha pra isso e fala escuta mas isso não é budismo budismo não são essas imagens não é essa reverência não tem a ver com ícones então do ponto de vista do desenvolvimento das escolas Chan e Zen sobretudo as escolas Hoto acaba essa história tá ainda existe imagem ainda existe ritual ainda existe prática mas não é disso que se trata esse é o ponto exatamente no qual a gente vai chegar ok essa obra o Shabu Genzo ela costuma ser dividida em instruções práticas instruções práticas você tem por exemplo as regras para praticar quem já entrou em contato com o Dogen por exemplo sabe do que eu tô falando então ele vai explicar no passo a passo como é que você se senta em meditação Zazen então ele vai dizer que você precisa ter um ambiente adequado pra isso que tem que estar sempre muito limpo arrumado bem iluminado o tempo inteiro ele não pode ser muito quente nem muito frio ele não pode ser nem muito claro nem muito escuro você tem que se sentar na posição correta você tem que se sentar ele aconselha que você coloque uma almofada debaixo da bunda não debaixo das pernas em geral só debaixo da bunda as pernas ficam cruzadas o pé direito em cima da coxa esquerda o pé esquerdo em cima da coxa direita os dedos dos pés não podem ultrapassar a linha das coxas as mãos na altura do colo os olhos semi-cerrados então existe toda uma instrução prática de como fazer isso mais pra frente ele também explica um pouquinho sobre as instruções práticas do Tenzo do chefe de cozinha do manastério como é que ele tem que organizar a cozinha como ele tem que lavar o arroz onde tem que ficar todas as instruções práticas com foco em algumas dessas questões que o Felipe colocou aqui da atenção plena do esforço e concentração corretos e coisas do tipo para além das instruções práticas o Dogan também tem alguns escritos filosóficos teóricos especulativos ele tem imagens poéticas imagens onde ele tenta encontrar dispositivos de linguagem para fazer com que a pessoa absorva o que ele até grande dizer ele tem questões de transmissão do ensinamento e ele tem questões pertinentes à poesia ele escreve poemas qual é o nosso foco hoje a transmissão do ensinamento a transmissão do ensinamento é composta por algumas passagens eu gostaria de trazer para vocês uma passagem específica de um dos fascículos que se chama Bu Khojoji o que está além do Buda eu não sei se vocês conhecem essa passagem mas eu já mostrei essa passagem para vocês essa passagem diz justamente o momento de Darwin buscando instrução com Dong Shao que pergunta qual o seu nome ele responde Darwin diga algo além se eu disser algo além eu não me chamo mais Darwin e Dong Shao responde quando eu estava com meu mestre e o Yang nós falamos exatamente assim agora é o momento que a gente para um pouquinho eu dei essa corrida para a gente não perder muito tempo para poder discutir um pouquinho mais lembre-se o seguinte o nosso foco aqui é transmissão do ensinamento transmissão do Dharma é isso que a gente está tentando entender a nossa questão é por que que um ensinamento não pode ser transmitido por meio de uma instrução diversos ensinamentos podem ser transmitidos por meio de instruções textuais de manuais de 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 fórmulas esse ensinamento que é o ensinamento do caminho óctuplo que é o ensinamento do caminho correto ele não pode é isso que a gente está tentando questionar acho que ele se refere ao que fez em vida tipo substitutos ao próprio nome subtítulos eu preciso de óculos então já não é exatamente ele não representa ele hum questão é vamos fazer o seguinte vamos pular direto para o comentário do Dogen sobre isso ah tá agora estão vindos cada ser é único Alessandra cada ser é único hum em certa medida sim mas é o que eu acho não se trata de ser a circunstância da existência dele não pode ir além desse nome ou momento de nomeação se ele não é racional não pode ser passado por meio de instruções porque ele não tem mais esse eu chamado da oi a Angela já tá já tá já tá indo numa direção mais em da dissolução do eu sim tem a ver com isso também vamos dizer vamos ver o que diz o Dogen ele diz o seguinte você deve examinar no detalhe as palavras entre mestre e discípulo quando eu digo algo além eu não me chamo Dao Ying por que que ele tá dizendo isso? por que que ele tá falando pra você prestar atenção nas palavras que estão sendo ditas? por um motivo muito simples esse é o nome dele Dao Ying em chinês Dao é caminho Ying pode ser lido de três formas ele pode ser lido o kanji o hanzi como mune que quer dizer peito coração busto e aí você tem o kanji que representa isso ele pode ser lido como algo importante ou como algo contente satisfeito ele pode ser lido como kumi ápice ou ele pode ser lido como religião existe uma outra leitura desse mesmo kanji que é punição ou castigo yo existe uma terceira leitura que é simplesmente o re soberano ou monarca então percebam que o Dogen tá pedindo pra gente prestar atenção nessas palavras então vamos começar prestando atenção no fato de que antes ele era uma coisa e se ele for além ele não é mais e o que que é essa coisa? é ele mesmo é o nome dele e o nome dele tá dizendo algo de um caminho que pode ter pelo menos três leituras e três sentidos diferentes então a nossa pergunta é ir além transcender choetsu significa não mais se chamar tal em porquê opção A não há caminho do coração ou do peito ou do busto ou não há religião do caminho opção B indo além não há mais punição ou castigo no caminho opção C ir além do caminho é deixar de ser o rei ou soberano ou monarca do caminho o que que vocês acham? A, B ou C? C Luma, San C Santiago, A Patrícia, C Angela, C ir além do caminho é deixar de ser o rei soberano ou monarca do caminho C C todo mundo vê na C curioso eu não imaginava isso eu esperava que a maioria de vocês fossem na A ou na B B C ele vai deixar de ser algo ele vai deixar de ser Darwin isso significa que ele vai deixar de ser o que? A B indo além não há mais punição ou castigo no caminho é, todas as respostas estão certas e nenhuma das respostas são certas no fundo a resposta está em todas as respostas agora agora parece um parece até um Zen falando um mestre Zen falando ele vai deixar de ser Darwin porque há caminho só que indo além não há caminho ir além do caminho é deixar ser aí o Santiago o Santiago pegou a história então vamos lá o nome dele é Darwin ou seja é um algo que diz de um caminho do coração da religião que diz de um caminho do castigo ou da punição que diz de um caminho de uma soberania de um reinado o que ele vai deixar de ser? ele vai deixar de ser o caminho para começo de conversa há um caminho em primeiro lugar por quê? porque ele se chama Darwin por isso que ele diz qual é o seu nome? Darwin então há um caminho agora vá além se você for além do caminho o que acontece? então não tem mais caminho já estou além do caminho já estou depois do caminho só que se ele faz isso ele deixa de ser o caminho ele deixa de ser o Darwin ele deixa de ser ponto conseguiram pegar isso? o mais legal é que não são três momentos diferentes é o mesmo momento quer ver? eu dei uma sacaneada em vocês porque eu cortei a segunda parte do comentário do Darwin você deve entender que para além do Darwin usual há algo além que não se chama Darwin a partir do momento em que ele diz quando eu digo algo além eu não me chamo Darwin ele despertou ele é o verdadeiro Darwin só que aí deu confusão de novo porque ele despertou e voltou a ser o que ele era logo depois de deixar ele ser o que ele era como é que vocês resolvem isso? a pergunta que a gente poderia se fazer é o que então está além do caminho? a opção A não há nada além do caminho e a opção B o despertar está além do caminho respondam o que vocês fazem? B B B ambas dessa vez não é ambas Santiago eu fiz isso de prova do Enem para sacanear A A E como é que algo é e não é ao mesmo tempo? esse é o nosso problema tem uma resposta para isso a resposta é o que que está além do caminho? nada é aí que a gente quer chegar e a minha pergunta para vocês é o que que vocês podem me dizer sobre o nada? o Felipe já está já está enfiando um Lao Tzu aí que ele não há eu estou dizendo que há há nada além do caminho nada quem ficou em silêncio agora se deu bem, né? não é? percebam o seguinte a nossa maneira de pensar é aí que eu queria chegar sobre o conteúdo do Ficó a nossa maneira de pensar ela necessita que a gente afirme algo a respeito das coisas que são ok? então qual é o nosso problema? sempre que eu digo que algo é eu entendo que esse algo existe que esse algo é o contrário de nada é o contrário de não ser onde é que a gente chega com isso? chega no fato de que sempre que eu precisar dizer algo sobre alguma coisa eu dependo de assumir que esse algo possui algum tipo de substância a minha internet está péssima hoje uma pena é uma pena isso acontece nada igual o vazio de existência em si diz a Yara não só em si, né? não só em si em si também mas quando você fala em nada você está falando de um vazio ponto e leva a existência em si junto falando de chunia vazio você está falando de mu você está falando de mu todos os termos para vazio setai mu é o mu absoluto nada absoluto uma vacuidade absoluta o nada é pois um não lugar aí já teve um problema se você está dizendo que o nada é então ele é um ser acho que a gente fica esperando resposta para tudo mesmo quando não tem por isso estamos tentando justificar o nada ok em certa medida sim, Victoria só que tem resposta essa tem resposta vamos pensar o seguinte se eu pergunto para vocês o que é ser o que significa dizer que algo é a gente não está numa posição mais fácil de explicar o que é o nada o nada é o que não é fenomênico uma resposta interessante Sarah desenvolva por favor porque pensem que o ser o ser é um verbo ele está no infinitivo se ele está no infinitivo significa que ele é infinito contem até o infinito para mim e vocês encontram a resposta do que é o ser olha as armadilhas que a gente vai se colocando independente disso a gente tem sempre a necessidade de explicar as coisas a partir do que elas são a gente sempre precisa afirmar algo palpável ou como a Sarah sugeriu o fenomênico algo que aparece um finestai se algo desaparece para nós é problema a gente está falando em desaparecer por isso que eu fui tirando palavras fui desaparecendo com as palavras até o momento que a gente chega a palavra nenhuma quando eu faço isso boa parte do conteúdo do meu ensinamento está colocado em uma enrascada está com problemas então eu não consigo definir o que é nada eu não consigo definir vamos pegar uma questão ainda mais sensível o que é Deus a partir do momento em que eu digo que Deus é isso ou é aquilo ele é onipresente ele é onisciente então ele é todas as coisas todas as coisas incluindo nada ou sem incluir nada essa é uma pergunta complicada de responder porque se ele é todas as coisas incluindo nada tem algo ali que não é e se tem algo que não é ele não é todas as coisas olha a confusão que deu a gente vai resolver isso no próximo encontro de uma forma lógica o nada é aquilo que sustenta a manifestação de toda a impermanência é uma resposta bem interessante só que a gente está tentando se livrar da manifestação da impermanência o nada é potência hum não sei não sei potência do que em que sentido eu posso ficar horas aqui conversando com vocês sobre o nada ou conversando nada a gente não vai conseguir encontrar uma resposta satisfatória mas existe uma maneira de fazer com que vocês absorvam o sentido desse nada e aí eu vou contar um quão para vocês um monge chegou para o mestre e falou mestre o que você me diz se eu chego na sua porta trazendo nada o mestre responde para ele bom então eu digo que você deixe o nada aí na porta e entre por favor e o monge responde mas escuta eu falei que eu trouxe nada bom então se você não quer deixar o nada aí na porta entrar pega o seu nada e vai embora um quão clássico percebam que nesse cor eu estou identificando eu estou tornando nada uma coisa uma entidade que é justamente o que ele não é e aí a partir desse momento que o sujeito não consegue explicar que o que ele está querendo dizer é que ele não trouxe alguma coisa para a casa do mestre ele se toca de que ele não consegue falar sobre isso o mais legal é que o entendimento dessa passagem está na própria passagem está no próprio o quão é o próprio ensinamento o quão é a própria transmissão a medida em que a gente vai explicando e destrinchando como a gente está fazendo aqui o que a gente está fazendo a gente está matando o quão eu estou fazendo tudo menos ensinar os quão para você eu estou fazendo com que vocês se tornem não budistas porque eu estou tentando explicar estou tentando destrinchar estou tentando colocar em discurso em palavras algo que só é possível ser transmitido a partir dos quão mas está tudo bem porque tem um outro quão é muito famoso que diz essa mente não é Buda e aprender não é o caminho então tanto faz se eu aprendo ou se eu não aprendo o que o que nos interessa do ponto de vista do contexto do nosso projeto do ponto de vista acadêmico do ponto de vista da pesquisa é o seguinte como é que eu explico uma história cuja explicação depende de que a própria história se explique para vocês é muito difícil Felipe diz o vazio a vacuidade não é um nada vazio significa que nada existe portanto podemos esquecer todos os nossos problemas não significa pois eles não existem vacuidade quer dizer uma total ausência de maneiras impossíveis de existir nossas fantasias projetadas sobre como tudo existe não correspondem a realidade coisa alguma incluindo nossos problemas tem um poder próprio de se transformar em problema convencionalmente pode haver um problema que precise de atenção mas podemos chamá-lo de PR eu não sei o que é PR eu tenho um pra você um monge está com outro monge na porta do templo e eles veem uma bandeira se mexendo um deles fala assim a bandeira está se mexendo e o outro diz não não está é o vento que está se mexendo o mestre passa ouve esse diálogo e fala assim nem o vento nem a bandeira sua mente está se mexendo desculpe mas eu não entendi nada desculpem o trocadilho mas é verdade sim vou usar esse koan para expulsar visita indesejada vamos retomar existe um koan que explica esse koan mas antes disso a nossa pergunta é por que que quando ele deixa de ser chamado Darwin ele é o verdadeiro Darwin por que quando ele deixa de ser o que ele é ele se torna o que ele é em um determinado momento no ensino do Dogan ele escreve o seguinte ele escreve um pequeno trecho que depois se torna a introdução do Shogo Genzo em algumas edições chamada Genjo Ko ele escreve assim enquanto todas as coisas são Buda Dharma há ilusão e realização prática nascimento e morte e há Budas e seres sencientes enquanto a miríade de coisas não possui um si mesmo permanente não há ilusão não há realização não há Buda não há seres sencientes não há nascimento e morte o caminho do Buda é basicamente saltar por sobre os muitos e o um assim há nascimento e morte ilusão e realização de seres sencientes e Buda essa é a chave de entendimento de tudo que se segue de todos os koans que vão aparecer do Dogan que vão aparecer e que já aparecerão em tudo que eu trouxe para vocês aqui tá nesse sentido sim a existência em si mesmo como colocou a Yara mas não só a existência de um sujeito ou de uma pessoa ou de um indivíduo em si mesmo no caso do Darwin mas a existência em si além disso há também o que a Sarah colocou de que então é uma manifestação um fenômeno e que nos coloca diante do problema de que as coisas em um momento são em um momento não são e depois elas voltam a ser só que o Dogan ele colocou pra gente que as coisas são não são e são de novo não de forma linear ele diz quando Darwin falou aquilo ele despertou quando ele deixou de ser ele se tornou como é que algo é e não é ao mesmo tempo então eu acho ótimo que você não tenha entendido tantas porque de fato se eu colocar isso em termos discursivos eu me coloco em apuros eu estou falando já o que é e não é mas eu tenho certeza que vocês têm algumas experiências onde vocês percebem que as coisas são e não são ao mesmo tempo em que alguns momentos vocês percebem que de certa forma vocês encontram uma ambivalência nos seus sentimentos nos fenômenos da realidade nas relações com as pessoas de vocês é aí que a coisa está é esse momento no qual a gente tem que se focar é esse momento no qual a gente tem que projetar a nossa atenção e a nossa concentração vamos pegar um exemplo prático então Luma há ilusão mas não há ilusão e depois há ilusão de novo vamos pegar um exemplo prático eu falei das instruções práticas do chefe de cozinha por exemplo vamos pegar o chefe de cozinha Dogen diz que é importante que ele se mantenha completamente concentrado naquilo que ele está fazendo e eu já falei algumas vezes aqui também para vocês sobre a importância de você se concentrar quando você está cozinhando não sei quantos de vocês aqui cozinham não sei quantos de vocês gostam de cozinhar ou cozinham por obrigação mas quem tem o hábito de cozinhar sabe que cozinhar pensando em outra coisa dá errado para que a comida fique boa para que o chefe cozinhe para que todo o monastério coma bem ele precisa esquecer tudo o monastério os monjes a comida e focar no que ele está fazendo quando você se senta em meditação você está da mesma maneira silenciar a mente esvaziar a mente introduzir essa nadidade essa vacuidade não significa a ausência não significa que deu um teto preto em tudo não significa que você dormiu que você entrou em coma significa o oposto significa que você está mais desperto do que nunca você está mais acordado do que nunca você medita para despertar para ficar atento e não para relaxar eu acho lindo quem medita para relaxar mas eu acho que não faz o menor sentido eu acordo de manhã e eu sento e medito durante 30 minutos para relaxar ou no final do dia eu sento para meditar e relaxar para descansar mas é o contrário a proposta é que você fique ainda mais alerta que você fique ainda mais focado lidar com indiferença isso não existe medo de falar essa palavra aqui diferença entre o ser e o não ser o ente e o vazio existe uma diferença entre ser e ente para começar daí Gabriel porque o ente é um substantivo o ser é um verbo a partir do momento em que eu falo de verbos como se eles fossem substantivos eu me coloco em problemas mas a diferença entre o ser e o não ser é qual? essa é a pergunta que a gente está querendo responder quem pensa que entendeu se questiona quem pensa que não entendeu questiona os outros quem entendeu não diz nada e quem não entendeu também não diz nada isso daria um bom coã Felipe você poderia publicar isso como um seu próprio coã a questão nossa aqui é o seguinte a partir do momento em que eu preciso encontrar um caminho de fala correta encontrar um caminho de pensamento correto encontrar um caminho de concentração correta o que eu estou querendo dizer é que eu preciso ser minucioso eu preciso ser focado eu preciso ser detalhista e eu só consigo fazer isso na medida em que eu vou tirando as coisas da minha cabeça que não tem nada a ver com aquilo suspeito que nossa gramática não permite entender essa reflexão com perfeição sim exato exato ela permite mas você precisa dar uma quebrada nela o que a gente vai fazer na próxima aula é justamente quebrar essa gramática a gente vai usar linguagem formal para fazer isso vamos retomar o que é importante para nós eliminar o sofrimento causado pela ansiedade pelo anseio eliminar o anseio é isso que a gente está tentando fazer existe um ensinamento que ensina existe uma tradição de sabedoria que transmite essa sabedoria só que isso se dá de forma direta isso se dá por meio de uma contação de histórias onde a contação é o despertar aprender sobre a contação de histórias não desperta ninguém mas contar a história desperta e recontar a história também desperta e na medida em que você vai contando e recontando e passando e transmitindo isso se torna uma coisa pública isso se torna um caso que todos conhecem aí sim você está no caminho é disso que se trata eu acho que algumas das nossas questões hoje estão muito ligadas à maneira como a gente tem uma imensa dificuldade de entender a relevância dessa contação tá se vocês pararem para pensar que hoje existe uma ciência por detrás de como você conta uma história vocês vão perceber que a coisa não mudou nada você não simplesmente produz conteúdo para o youtube para a mídia para o instagram para o que quer que seja sem parar para pensar em como aquilo vai impactar alguém existem pessoas especializadas em te dizer como é que você conta aquela história para atingir o efeito que você deseja a única falha nessa história é que você não sabe o que atinge de fato as pessoas você tem uma estimativa mas tem alguém ali que não vai ser atingido por aquilo talvez você atinja uma grande massa aqui é o contrário a grande massa reproduz o crônio mas quem se desperta é um sempre um e quando um se desperta a partir de um cor aquilo vira um cor a história se torna a causa e o motor de uma outra história que causa um outro despertar e essa transmissão vai passando de mestre a discípulo de mestre a discípulo então a pergunta é medita mas por que medita? medita como? medita para que? a pergunta é o porquê que vocês fazem as coisas que fazem? assumem as práticas que assumem? por que que vocês fazem as coisas como vocês fazem? é isso que a gente está questionando é isso que o Kuan está questionando é assim que a gente abriu o nosso primeiro encontro o mestre o monque diz por que quando toca o sino você veste o hobby? você faz as coisas de um determinado modo poderia fazer de outro por que não faz? é isso